Olha, de um lado bandidos, a vida fácil a todo custo, do outro, gente honesta que tenta uma vida melhor e se dedica aos estudos. Foi essa cena registrada em Taguatinga. Tirou a arma do Corre da Calça, que já tirou em gratinando já, pra atirar nos alunos, se não entregassem os cartéis. Vai ser um dia difícil de esquecer. Grave ameaça, entregasse o celular e atirar. O estudante de 22 anos sempre chega um pouco mais cedo. Ele e três colegas ficaram sem os celulares. As vítimas estavam sentadas nesse banco quando ficaram frente a frente com o bandido. Pra polícia, eles contaram que se tratava de um rapaz com 1,65m, encapuzado. Na mão, um revólver calibre .38, na cor preta. Lá embaixo, eles também garantiram que um carro, Uno, na cor prata, fazia a cobertura. Uma pessoa no volante esperava pra que eles pudessem dali fugir. E essa não é a primeira vez que os estudantes são vítimas de violência. Em novembro do ano passado, uma outra ação de marginais deixou todo mundo em pânico por aqui. O ataque acabou registrado. O assaltante entra como quem pede uma informação. Logo, faz que vai e volta, já com uma arma em punho. Rende os alunos. Rouba tudo o que pode carregar. Ainda recebe a ajuda desse homem de camisa azul. O bando nem toma o cuidado de esconder o rosto. Muito tranquilo. Pensando que não aconteceu nada mesmo. Que não aconteceu nada. Você acredita que ele tinha certeza da impunidade aí? 100%. Até por isso, quem deu de cara com a violência pede socorro. Eu liguei pra polícia ontem, pra ele, falei. Ele falou, a gente vai fazer uma ronda, mas fala pra ele fazer a ocorrência. E a polícia veio hoje, não ontem. O colégio fica em Taguatinga Sul, tem mais de 400 alunos e a turma não anda segura. Caminhar, inclusive, por aqui não é uma situação muito tranquila. É difícil, né? Direto tem assalto, tem pessoal que já causa medo na gente aqui, né? A PM garante que está sempre por perto. O policiamento está sendo feito. A polícia está atuando diariamente, está prendendo, está conduzindo para a delegacia. Só que chega lá, os elementos estão ficando presos. Mas, pra quem está na mira das gangues, a história é bem diferente. Não tem nenhum policiamento aqui, a rua é vazia. Com certeza, os elementos que praticaram roubo aqui, eles são reincidentes. Vamos enxugar gelo? É, o cenário está sendo esse. Já teve o primeiro assalto, eles vieram aqui, dois, três dias, depois sumiram. Um desconforto, né? A gente não sabe o que vai acontecer aqui nesse trajeto. Não é falta de policiamento não, porque, inclusive, essa escola aqui, eu estive aqui na terça-feira, fizemos um patrulhamento aqui. Teve o assalto ontem, eles estão aqui hoje. Amanhã não tem mais ninguém. Polícia sai, eles atuam. E quando eles estão atuando, que é preso, não acontece nada. Eu vou seguir o meu caminho. Quem tem que mudar é a polícia, fazer alguma coisa pela gente. Pelo jeito, o bandido agora está acordando mais cedo. O assalto foi pouco depois das sete horas. Está aí um café da manhã que ninguém quer de novo por aqui. E segurança não sabe quem, na verdade, é aluno e quem é bandido.